Ei Sara, tô indo na liberta bater um só sidezinho com os colegas, viu? Tu já vai me deixar aqui nessa casa aqui sozinha, viu? Porque cedo eu chego, cara, ô meu Deus do céu. Cedo, Vieira. Da última vez que tu saiu dizendo que cedo tu voltava, tu foi chegar aqui, era quase 11 horas da noite, Vieira. Mas é porque daquela vez eu ia sem relógio, eu não saio, eu me perdi no tempo. Dessa vez não, dessa vez, ó, tô levando o celular, dessa vez eu vou saber, ó, vou jogar nada mais do que uma hora só, só. De uma hora eu lhe garanto que não passa não, viu? Aham. Fala que eu fiz que acredito, Vieira. É certo? Eu não nasci ontem não, Vieira. Aí, ó. Eu não nasci ontem não. Tô te dizendo. Tu tá me achando com cara de quê? Com cara de altar. Eu não sou nenhuma criancinha não, que tu pega e inventa uma história qualquer e eu peguei e acredito não, Vieira. Eu conheço, eu te conheço, não é de hoje não. Sara, no máximo mais tarde eu tô aqui, cara. Eu não vou demorar não, cara. É porque tem uma becha que fica aqui em casa. É não, é porque lá é horário marcado. É horário marcado. Pois vai, vai, me deixa aqui sozinha mesmo. Que enquanto tu tá lá jogando o teu só site, a Otária tá aqui. Em casa aqui ajeitando coisa, lavando casa. É toda vez a mesma que sabe. Vai, vai falar aí, eu tô se eu não sei. E quer saber se você vai? Valor. Me deixa aqui que eu não tô querendo, que eu tô com paciência pra você hoje não. E te mandando aqui. Bora, 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 bora. Sai fora. Quer dizer que é assim? Toda vez pra mim sair. É assim sim. É assim sim. Porque você chega, você sai daqui de manhã, vem chegar à tarde, toma banho, aí pega e sai de novo. Tu mal chegou em casa, mal só seita o olho no sofá ali, ele começou a roncar e agora tu já tá pegando e dizendo que vai aí jogar ele, eu não sei onde, peste aí, pumba. Pede demais, pede demais. Eu não vou discutir não. E eu também não quero discutir com você não. Já chega. Vai, te manda. Te manda. Te manda. Ele faz isso porque tem uma besta que fica aqui em casa aqui lavando, passando, lavando em casa, fazendo comida. Quando chega a altar, eles não tem feito comida, aí eles só pegam e enchem o bucho, se deitam naquele sofá ali e vai dormir. Mas quer saber? Eu tô com a minha cabeça tão quente, com a minha cabeça tão quente que eu não tenho parado pra mim pensar não. Hoje eu vou fazer diferente. Ele tá me deixando aqui em casa, mas ela não vai ficar por isso mesmo não. Hoje eu vou deixar de ser besta, vou me arrumar e eu já sei bem direitinho o que eu vou fazer. Deixa eu estar. Deixa eu estar aqui. Deixa eu estar aí, eu vou fazer uma camada aqui em casa não. Ele pensa que hoje ele tá o antibesto, mas ele tá muito enganado. Mas caraca, eu saí sozinha? É tão ruim. Sozinha que nada. Eu já sei quem é que eu vou chamar pra sair comigo bem direitinho. Não tem nada não. Ela nunca paga a conta, né? Mas não tem nada não. É bom que é outra lição que eu tenho pra dar pra ele. Deixa eu ir lá. Camila e pra ela. A gente já chega a comer na cena e espera. Mas é claro, mulher, tu demorou, eu, hein? Ó, tava com fome. Você tá aí, mulher? Babadão, né? Hum? Babadão, né? Não. Ei, eu tô te falando uma coisa. Eu já fiz o pedido antes de chegar aqui tarde, eu vou lá. Já tô deixando claro. Quem vai pagar é tu. Não, mulher, não te preocupa, não. Não te preocupa, não. Relaxa. Pode comer à vontade, viu? Que hoje é tudo por minha conta. É bom ser mesmo, viu, meu filho? Com dinheiro você não precisa se preocupar, amarrar de jeito nenhum, viu? Pode deixar. Quer mais alguma coisa, mulher? Quero, mulher. Tem um batidão do amor aqui que é uma delícia. Tu quer? Eu peço um prate. Quero. Pede lá. Eu já pedi. Peraí. Ei, Dani, tu quer mais alguma coisa? Não, mulher, quero não. Só com isso aqui já tô satisfeita. Ou então tá bom. Então, peraí. Eu vou aqui ligar pro Vieira. Pro Vieira? É, pro Vieira. Hein? Oi. Oi, Vieira. Amor, tá onde? Hein, amor, sabe o que que é? É porque hoje eu tô com vontade tão grande, sabe? Com vontade assim, sabe? Me deu uma vontade tão grande que eu tô porque não me aguento. Aí teria como você vir aqui, bem antes de uma coessinha, nós dois. Vem? Pois tá bom, amor. Pois vem aqui. Viu? Não. Em casa? Não, eu não tô em casa, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui no seu Google. Aqui, bem pra gente aqui da... Na entrada aqui do Pro Otá, viu? Aí você passa aqui, viu? Pra nós ir pra casa. Tá bom? Tá bom. Tô aguardando. Tá. Tchau. Cheiro. Pronto. Daqui a pouco ele vem. Não vai pagar não. Calma, menina. Eu não tô dizendo que hoje não é pra tu se preocupar com o dinheiro, que hoje é tudo pro meu amigo Pornal. Ponto. Pra nossa não, pra todos. Eu não tenho nada a ver com você. Não é, eu fui apenas convidada pela sala, não queria nem sair de casa. Vamos embora pra casa. Sim, meu amor, mas antes de ir pra casa, vale pagar a conta, vale? Paga a conta? Vai, meu amor, que eu peço até minha bebida, sabe? Eu vou ler uma cerveja. Pois eu lembro que quando você me chamou, você me chamou dizendo uma coisa, em cima não coisa não foi isso aqui, não. E cadê? Vai pagar isso aqui, Val. Ah, eu sei que eu não tô nada a ver com isso. Quer dizer que... Que casal, vocês se viram. Eu tô saindo. Não, entendi. E não, ei, não esqueça de pagar a conta não, viu? E assim, depois que acontece tudo, velha, sai e eu vi. Não, toda vez sai nem, foi coisa da cara. Aí quer dizer que eu vou ter que pagar a conta por vocês? Eu vou pagar pra não passar vergonha, viu? Ah, porra lá. Pelo menos eu me sento de novo. Aí. Pera aí. Aí, aí. Tô perdoa. Ei, ei. Acho que bebeu demais. Mas pelo menos eu vou pagar a conta. Sai, tá gostei. Calma aí, tu não me chamou. Eu chamei pra você pagar a conta. Já pagou, mas já tá me encarando. E me diz que diante de vontade foi essa que tu ligou me chamando. Que o abadão deu o jogo lá. Deixei um menino na volta e outro no meu lugar pra me substituir, pra me vir. Ah, onde tu tá sentando essa conta? Eu tenho vontade de você ir até lá no seu lugar onde eu tava pra você pagar a conta porque eu tava sem dinheiro. Dinheiro, cara. Ô meu Deus do céu, pronto, já pagou. Agora vai. Já não abaixo. Eu vou dormir. Já não abaixo por dia que eu não sei o que é o negócio. Aí chega hoje que o farra pronto dessa comigo. Aí continua sem saber. Eu não vou discutir não, eu não tô falando. Eu só quero dizer uma coisa. Mas você faz isso, aí chega um momento que a gente não confia, aí fica perguntando por que que a gente não confia. Não, tá bom, eu vou tomar um banho agora. Tomar um banho, ajeitar. Ilusão. Tô cheia. Ficou é duro. Ai, ai.